Oi! Começando mais um vídeo, mais um vídeo de mudança, né? Hoje a gente vai levar já alguns móveis, pessoal, então vocês vão acompanhar aí com a gente mais uma saga dessa mudança. Então é isso, a gente vai mostrar aí pra vocês todos os detalhes, acompanha aí com a gente, pra gente já tá ali tomando café pra gente sair, são 6h20 da manhã, a gente tá esperando pra chegar, pra levar, pra colocar as coisas no carro, ver o que cabe pra gente ir. E aí vocês vão acompanhar aí com a gente, então vamos lá! Galera, colocamos tudo aqui na área, pelo menos o que a gente acha que vai caber, né? A cama, a base, o baú aqui com a cabeceira e o sofá e esse armarinho aqui. E aí estão esperando pra chegar, pra gente colocar. Música 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 Pronto, galera, está aqui essa situação. Música 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 E o sofá já tá bonitinho aqui, ó. Ficou lindo. Eu nem tinha mostrado depois da reforma. A gente mandou reformar nosso sofá. Ficou assim, ficou bem bonitinho. A Brenna agora está ajeitando. O assento do sanitário que a gente trouxe que tava sem. Gente, já lavamos tudo agora, ó. Já adotamos o fogão. Não tinha nem mostrado pra vocês. Foi esse pequeno aqui que a gente comprou, quatro bocas. A mesinha já ficou ali. As coisas que são da cozinha, os vidros já estão aqui. Essa máscara, eu vou lá. É isso, aqui já tá ok. Só desligar. Aqui a gente já botou os banquinhos. É mesmo, ela tá precisando. Mãe tá botando um ácido aqui pra limpar. Deixa eu ver aqui. O quarto. Falta botar a cabeceira ali em cima. Mas a gente já botou até a capa aqui, ó. Todas essas coisas. O baú já tá aqui. Ficou lindo. Aqui na sala ficou assim. Tá, as coisas faltam panela que tá na parede também, que a gente resolve depois. A sala aqui. Agora esse aí é que ficou bagunça, né, mãe? Mãe, é que vai levar esse aqui pra forrar as cores? É, que esse aí... Pra chamar rio, né? Pra forrar as cores. Ó, e ficou assim. É! Aqui todas as coisas do escritório que a gente usa. O armarinho já tá aqui. E as mesas vão vir na outra viagem, se Deus quiser. Gente, agora a gente só retorna aqui com a... Sábado que vem com a outra mudança, né, grande? Ou então se a gente vir na semana trazer mais coisas, a gente vai mostrando. Bom, pessoal. E olha aí como é que tá a situação. Vamos ver se você tá tirando as coisinhas aqui, ó. Diga assim, voltamos, né? Vocês param de gravar. Já tirei tudo nas caixas, hein? Meu quadro ficou torto. O quadro ficou aqui. Essa é uma mensagem muito bonita. Aquele que te guarda não dorme. E é isso aí. E agora, mostrar aqui a vocês como é que tá o quarto. O rapaz já colocou ali... É a cabeceira, né? Que é o painel na parede. O menino que fez a instalação, ó. Pra colocar o ar-condicionado. As coisas ainda estão um pouco bagunçadas por aqui. O ar-condicionado ainda tá aqui. O rapaz vinha hoje, só que não deu certo. Ele acabou se confundindo e disse que só dava certo na segunda-feira, ó. Aqui tá a instalação do painel. Tá na parede. Com a canaleta que o rapaz puxou. Fez, né? E aqui tá onde vai ser o nosso escritório. O rapaz também deu uma... Uma ajeitadazinha nas canaletas, nas tomadas. Colocou até aqui. Aqui ainda tá a bagunça que nós vamos ajeitar. O Vanessa tá aqui, a gente. Tirando as sujeiras. Essas sujeiras, viu? O armário de cozinha que o pessoal montou. Lá na loja que a gente comprou. Fugão tá por ali. Já colocou o armário ali, né? É. Tem o armário aéreo aqui. Também. Suporte de micro-ondas. Suporte pra colocar o micro-ondas. O Jalago já tá ligado. E ali já tá os quadrozinhos. O Vanessa gosta de colocar. Gente, só pra mostrar pra vocês como é que ficou. Aqui não mudou nada. Acho que a gente mostrou, né? A cama já tá aí ok. Olha a roupa que a gente vai usar agora. Já esvaziamos aqui. A mesa já tá prontinha. E a cozinha ficou assim. Já tá bem encaminhada. A gente já deixou essas coisas ali pra ajeitar amanhã. Já tá aqui. Já coloquei o meu escorridor aqui. Coloquei os copos aqui já. Já tá arrumado. O micro-ondas já tá limpinho aqui. Coloquei os quadros. Aqui o nosso airfryer congelado. Já coloquei o... Coloquei a cafeteira aqui. Aqui dentro tá o café. Carpa de café. E tá... O liquidificador. A mesinha aqui. O fogão ficou lá atrás. E aqui está... O armário. Agora a gente... Vou pegar aqui. A gente tá indo... E até amanhã. Ah, faltou a sala, né? Aqui na sala também a gente não mexeu. Tá o sofá aqui. E o painel agora colocado. Então é isso. Aquele quartinho ali só bagunça. Amanhã a gente volta. Cá estamos nós para o último dia de mudança. Assim, esperamos. Esse carro aqui na frente é pai. E com muita bagunça nossa. E aqui somos nós. Sem espaço. E isso é a geladeira que tá no meu corpo. Tá levitando. Tem gato na caixinha ali atrás. Tem toda tranqueira que estamos. Tem gato aqui embaixo da minha espéia. Enfim, isso é a nossa mudança. Já já a gente chega lá. A gente filmou mais. Ai, Jesus. Gente, cá estamos aqui. Os meninos estão instalando o ar. E eu e Brenna estamos cuidando dos gatos. Cada gato. Cada gato não sei o gato. Tem dois quartos no banheiro. Um outro quarto. Ou um outro gato no quarto. E Pepinho tá aqui com a gente. No banheiro. Aí eu tô sentada aqui no chão. Porque olha o tanto de coisa que temos aqui. Pra dar espaço lá. Pra eles instalarem. Então eu vou colocando lá atrás. E aí eu venho ajeitar aqui na frente. Ainda tenho que puxar aquela tomada daqui. Pra cá. Pra ligar aqui, ó. Né, mamãe? Eu tô doida com esse alívio. Tô doida. Pra ficar frio pra mim. Né, mamãe? Abre esse gostoso. É isso, Maria. Se deita cá, beleza. E me casse me like it used to do before it all went down. It wasn't easy, but somehow you fell for me. I was your baby, and you were my great. Tchau, tchau